No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, doze de novembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do diretor de escola. E o dia do psicopedagogo. Estes são os destaques desta segunda-feira. Sistema de compartilhamento de patinete elétrico chega ao Rio em dezembro. Prefeitura do Rio de Janeiro vai pagar primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores no dia vinte e três. Preço médio da gasolina nas bombas cai mais de um por cento na última semana. Novo cálculo de reajuste de planos de saúde será discutido amanhã. Estados Unidos decretam o fim da solicitação de asilo para imigrantes ilegais. Mais de mil iranianas assistem a partida de futebol no estádio. Grande Jornal Rio Notícias. A Prefeitura de Niterói vai começar a enviar os carnês de IPTU na primeira quinzena de dezembro. Quem optar por fazer o pagamento em cota única até o oito de janeiro vai ter oito por cento de desconto. De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, o imposto não vai sofrer reajuste. Apenas uma correção do IPCA, que foi de 4,53%, referente ao período de outubro de 2017 a setembro de 2018. Quem precisar de outros esclarecimentos sobre o pagamento de IPTU pode procurar a central de atendimento ao contribuinte na sede da Secretaria Municipal de Fazenda. Um carro caiu dentro de uma cratera que se abriu em Vila Isabel, na zona norte do Rio, no fim de semana. O Centro de Operações Rio informou que a cratera se abriu devido a um rompimento de uma adutora da CEDAI. Ninguém ficou ferido. A CEDAI informou que técnicos já foram ao local para iniciar o reparo do vazamento em uma tubulação de água para permitir a execução do serviço. A equipe de segurança patrimonial da CEDAI já providencia o relatório de danos para começar a reparar o local. As bicicletas de aluguel do Bike Rio vão ganhar concorrência. A empresa Tembici, que opera o Bike Rio, prepara o lançamento de um sistema de compartilhamento semelhante, mas com patinetes elétricos. O grupo, que disponibiliza desde agosto esses equipamentos em São Paulo, promete trazer os patinetes para os cariocas até o início do próximo mês. O local escolhido para começar foi a Lagoa, na zona sul da cidade. E o local foi escolhido por dar acesso a vários bairros, ter uma topografia plana e ser um cartão postal global. Durante os primeiros 30 dias de operação, os passeios vão ser gratuitos. E após esse período, a cobrança vai acontecer por meio de um aplicativo no valor de R$ 1,00 para o desbloqueio. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou que vai pagar a primeira parcela do 13º salário de 2018 no dia 23 de novembro. Essa primeira parte do abono natalino será depositada sem os descontos previstos em lei. O pagamento vai beneficiar mais de 150 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao funcionalismo municipal. E o prefeito não falou nada a respeito sobre quando será quitada a segunda parcela do salário. Apesar do anúncio, a prefeitura ainda enfrenta uma crise na saúde e tem muitos funcionários de organizações sociais com salários atrasados. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O Rio de Janeiro vai ganhar mais três murais de arte urbana. As imagens vão ser feitas durante a segunda edição do Rio Esporte Arte nos prédios do Instituto Nacional do Câncer. É estimado o uso de aproximadamente 500 latas de spray e mais de 200 litros de tinta em todo o projeto. Estreante no projeto, a artista mineira Lídia Weber cria uma ilustração que transmite paz, liberdade e interação com o meio ambiente através da canoagem. Na última edição do projeto, em 2016, foram quase 2 mil metros quadrados grafitados em prédios da Lapa, Centro do Rio, Região Portuária e Tijuca. A atriz Natalia Timberg sobe aos palcos no Maison der Fontes para apresentar o monólogo através da Iris. Na peça, a atriz vive o papel de Iris Apfel, uma das maiores referências mundiais na arte pop e no mundo fashion. O espetáculo abre as comemorações pelos 90 anos da atriz, que se completam em 2019 com Natalia em plena atividade artística. A peça acontece através de uma entrevista que Iris divide suas histórias e opiniões. O espetáculo acontece de quinta a domingo, sendo quinta às cinco da tarde, sábado e domingo às sete e meia da noite e domingo às seis da tarde. O Teatro Maison der Fontes fica na Avenida Presidente Antônio Carlos, número 58, no centro da cidade. O Museu de Arte Moderna do Rio recebe a exposição Antônio Dias, o ilusionista. A mostra é uma homenagem ao artista Antônio Dias e expõe mais de 50 obras do artista que integram as coleções da instituição. O local funciona de terça a domingo, do meio-dia e seis da tarde. Nos fins de semana e feriado, o local abre uma hora antes. O ingresso para visitar a exposição custa R$ 14,00. O Museu de Arte Moderna fica na Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo. Das dez da manhã às cinco da tarde, às terças-feiras, o Museu de Arte do Rio tem entrada gratuita ao público, com duas exposições que destacam pinturas, esculturas e fotos da cidade e suas manifestações populares. Nos outros dias, de quarta a domingo, no mesmo horário, o museu está aberto, o congresso, no valor de R$ 20,00. O Museu do Amanhã fica na Praça do Mauá, número 5, no centro da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu claro, a umidade estilativa no ar é de 83%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e agora, na Ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A estrutura do Ministério da Agricultura, que pode englobar pesca e agricultura familiar, será definida nesta terça-feira em Brasília. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, tem reunião marcada com a deputada federal, Tereza Cristina, que vai comandar a pasta. Também é aguardado o anúncio do nome para o Ministério do Meio Ambiente, que vai atuar em conjunto com a agricultura. No encontro, Tereza Cristina indicou que quer definir, com o presidente eleito, as medidas que podem ser adotadas para garantir mais segurança jurídica para os produtores e a redução de impostos. A deputada federal é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura na Câmara. Os boletos de qualquer valor, inclusive vencidos, já podem ser pagos em qualquer banco ou correspondente bancário desde o final da semana. Essa nova modalidade é pagamento e é possível através da nova plataforma de cobrança da Federação Brasileira de Bancos. A mudança vem sendo feita gradualmente desde agosto. Essa nova fase inclui boletos de qualquer tipo, incluindo faturas de cartão de crédito e doações. Segundo a Febraban, cerca de 40% dos boletos desses tipos têm em comum a característica de que o valor a ser pago pode não ser exatamente o que consta no boleto. Os clientes com boletos sem registro na plataforma e que forem rejeitados deverão procurar o emissor do boleto para quitar o débito ou solicitar o seu cadastramento no sistema. O preço da gasolina nas bombas caiu nesta semana. É o que apontam os dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis. Segundo o levantamento semanal de preços, o valor médio para o consumidor final foi R$ 4,709 para R$ 4,658. Esse número representa um recuo de 1,08%. Os valores representam uma média calculada pela agência a partir da coleta de dados em cerca de 500 localidades. No entanto, os preços podem variar de acordo com a cidade. As alterações fazem parte da política de preços da Petrobras, adotada em 2017, que tem como objetivo acompanhar as cotações internacionais. Uma proposta de nova metodologia para o reajuste anual de planos de saúde individuais e familiares será tema de uma audiência pública marcada para amanhã no Rio de Janeiro. O cálculo apreciado pela diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar teria como base a variação das despesas assistenciais e inflação oficial calculada pelo índice de preços ao consumidor amplo. No novo modelo, o reajuste deixaria de se basear exclusivamente na variação de despesas assistenciais, mas continuaria sendo composto por uma fórmula única, que reúne as duas variações, a VDA, com peso de 80% e do IPCA, que possui os outros 20% do peso. A variação de despesas reflete diretamente os gastos com atendimento a beneficiários de planos de saúde, enquanto o índice de preços incide nas despesas não assistenciais das operadoras. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Olá, Bruna Moura, bom dia. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. A fabricante de eletrônicos Samsung desenvolveu um software que permite controlar configurações de uma televisão com o uso de ondas cerebrais. O objetivo da empresa não é simplesmente poder mudar o canal apenas com pensamento, porém permitir que pessoas com deficiências físicas consigam navegar pela TV. A ideia é dar a pessoas tetraplégicas, por exemplo, controle sobre a Smart TV. O dispositivo de auxílio será um capacete com 64 sensores e um rastreador ocular que é conectado ao televisor. E as empresas Ford e Baidu resolveram se unir para testar carros autônomos na China. Os testes devem começar até o final deste ano, com a previsão das empresas alcançarem a certificação até 2020. O certificado é emitido pela Sociedade dos Engenheiros Automotivos, que se trata de um padrão de direção autônoma que mede o nível de envolvimento humano neste tipo de atividade. As parcerias no setor de direção autônoma estão se tornando cada vez mais populares, uma vez que os custos são bastante altos para que uma empresa dê conta sozinha. Já um estudo feito sobre a cobertura vegetal nativa do Brasil relatou que um terço delas está concentrada em áreas pobres, que deveriam ser consideradas prioritárias para a conservação das espécies. O mapeamento dessas áreas foi realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. São 398 municípios brasileiros que reúnem três características, baixa renda, alta cobertura vegetal nativa e alta vulnerabilidade às mudanças climáticas. Já nos Estados Unidos, um aplicativo tem bombado entre os norte-americanos. TikTok, como é chamado, ele faz vídeos curtos com dublagens musicais, danças, clipes e cenas de humor. Atualmente, o app figura como um dos mais baixados no mês de outubro e ficou à frente do Facebook e do Instagram. No Brasil, entre os famosos que utilizam a rede social, está o Whindersson Nunes, que já possui mais de 20 mil fãs no TikTok. Ao visualizar o vídeo de um amigo, o aplicativo também exibe o nome do artista e da música utilizada naquela dublagem. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje. Renézaro, vírgula, 3,715%. E o dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,7412 para compra, R$ 13,7429 para venda. E o euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,2112 para compra, R$ 4,2138 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. Inflação de outubro medida pelo GPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,89%. E a Bovespa Pera em alta, de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Pelo menos seis pessoas foram vitimadas e outras cinco ficaram feridas após uma explosão registrada nesta segunda-feira em um armazém situado em uma central de carvão na província chinesa de Shandong. O incidente aconteceu por volta das 10 da manhã, horário local, na cidade de Hong Kong. E, no entanto, ainda não se sabe mais detalhes sobre a explosão. Os acidentes de trabalho são frequentes na China, embora, segundo dados oficiais, os casos fatais tenham caído 12% em 2017. Um dos setores mais afetados é o carbonífero, embora os citados registros apontassem para uma queda de 28%. As autoridades e serviços de emergências continuam a busca por mais de 100 pessoas que continuam desaparecidas na região afetada pelo gigantesco incêndio, que começou na quinta-feira passada no norte da Califórnia e que, junto com outro foco, no sul do estado. O Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios do Estado alertou que as condições voltaram a piorar por causa dos fortes ventos, depois da breve trégua do clima no sábado, o que permitiu aos bombeiros avançar na luta contra as chamas. O enorme incêndio, chamado de Campfire, arrasou quase totalmente a cidade de Paradise, a cerca de 280 quilômetros a nordeste da área da Baía de San Francisco, onde, desde quinta-feira, foi acenado o alerta vermelho devido à má qualidade do ar por causa da fumaça proveniente do incêndio. Os Estados Unidos decretaram que os imigrantes que entraram ilegalmente no país não vão poder solicitar asilo. A medida visa desestimular os migrantes centro-americanos que avançam em caravanas vindas do México. O presidente americano, Donald Trump, firmou um decreto que suspende a concessão de asilo aos que cruzam ilegalmente a fronteira com o México. No decreto, Trump destaca seu objetivo de preservar o interesse nacional, diante da esperada chegada de um número de estrangeiros, principalmente centro-americanos, que há quase um mês caminham pelo México em direção aos Estados Unidos. E cerca de mil mulheres iranianas tiveram seu acesso liberado no último final de semana no estádio onde aconteceu a final da Liga de Campeões Asiática em Teherã. Esse fato é pouco comum e foi classificado como uma vitória por vários jornais reformistas do país. Desde a vitória da Revolução Islâmica em 1979, as mulheres não têm direito a ir aos estádios no Irã para ver os homens jogarem futebol. A medida é com frequência criticada no país. A incomum presença de torcedores em uma tribuna especialmente reservada para as mulheres no estádio Azade não foi o suficiente para levar a equipe local à vitória. Depois de sua derrota por 2 a 0 no Japão, o FC Persepolis não passou do 0 a 0 em casa, o que deu o título ao Cachima Andlers, que tem o ex-craque brasileiro Zico como diretor técnico. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres Produção industrial do país caiu 1,8% em setembro. E o repórter Tiago Macolini tem mais informações. Um levantamento divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira apontou que a produção industrial do Brasil caiu em sete dos 15 locais pesquisados pelo Instituto no mês de setembro. Em comparação com agosto, as quedas mais intensas foram registradas no Amazonas, São Paulo, Bahia e Paraná. Por outro lado, Ceará e Pará apresentaram os maiores avanços do mês. A média nacional teve queda de 1,8% em comparação a agosto. Foi o pior resultado para setembro desde 2015 e a terceira queda seguida. O estado de São Paulo puxou a baixa na produção nacional, já que concentra 34% da indústria do país. A produção da unidade da federação caiu 6,6%. O desempenho paulista foi prejudicado, segundo o IBGE, pela redução da produção de veículos automotores, reboques e carrocerias. Já no Amazonas, que teve a maior queda em setembro, de 14,8%, a queda foi impulsionada pelo setor de bebidas. De acordo com o Banco Central, a expectativa do mercado é que a economia cresça 1,36% em 2018, menos da metade do que era esperado no começo do ano. Reportagem Tiago Marcolini. Equipe de transição quer aprovar versão light da reforma da Previdência ainda este ano. Mais informações com o repórter Marques Araújo. Na busca por maneiras de equilibrar as contas públicas do governo, técnicos da área econômica e futuros ministros da equipe de transição de Jair Bolsonaro apresentam propostas para enfrentar o desafio. Um dos pontos da discussão é tentar aprovar alguma mudança na Previdência ainda este ano. Para driblar a resistência do Congresso Nacional, um dos caminhos cogitados é mexer nas regras para a aposentadoria sem alterar a Constituição. Entre as possibilidades está propor a reforma por meio de projeto de lei, sem a emenda constitucional. O advogado de direito constitucional, Rui Fragoso, explica que essa medida é viável diante da diferença de quórum para aprovar os tipos de projetos no Congresso. O projeto de lei precisa de um número menor de parlamentares apoiando para que sejam aprovadas no Congresso Nacional. Já uma proposta mais ampla, como se faz necessário, embora alguns segmentos tenham resistência, essas propostas de emenda constitucional dependem de um quórum mais alto de parlamentares. Quer dizer, é uma quantidade de votos muito difícil de ser conquistada, quer agora, quer no futuro até. Então, a ideia é se levar uma chamada, uma proposta mais light. Para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, são necessários os votos favoráveis de 3 quintos de todos os membros de cada casa do Congresso Nacional em dois turnos de votação. Na Câmara, por exemplo, é preciso que 308 deputados votem a favor. Já a aprovação de um projeto de lei complementar, apesar de passar por dois turnos de votação, depende apenas de votos favoráveis da maioria absoluta dos deputados, o que reduz o número para 257 parlamentares na Câmara, por exemplo. Para o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, a reforma precisa ser aprovada de qualquer jeito. Caso contrário, as contas do governo continuarão no vermelho. Conseguir fazer algo esse ano, ótimo, mas se não conseguir, não é o fim do mundo. O importante é aprovar no próximo ano, porque sem aprovar a reforma da Previdência, não haverá ajuste fiscal no Brasil. Essa alternativa da equipe de transição de tentar aprovar a reforma da Previdência sem modificar a Constituição, evita, inclusive, que a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro seja suspensa, já que não é possível votar propostas que alterem a carta magna enquanto o decreto estiver em vigor. Bolsonaro presta contas ao TSE de quanto gastou em campanha eleitoral. E a repórter Juliana Gonçalves tem mais detalhes. O presidente eleito Jair Bolsonaro entregou nesta sexta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral a prestação de contas do que foi usado em campanha eleitoral. No extrato final da prestação de contas, a campanha de Bolsonaro arrecadou mais de 4 milhões e 300 mil reais. Foram gastos mais de 2 milhões e 800 mil reais, dos quais mais de 2 milhões e 400 mil foram efetivamente pagos. Bolsonaro afirmou que as sobras da campanha serão doadas para a Santa Casa de Misericórdia, de Juiz de Fora, onde foi atendido após ser esfaqueado. O valor das sobras passa de 1 milhão e meio de reais. A diplomação de Bolsonaro está marcada para o dia 10 de dezembro, o que levou o candidato e sua campanha a adiantarem a entrega dos documentos, que devem comprovar todos os recursos arrecadados e despesas de campanha referentes aos dois turnos. O TSE é quem analisa as contas dos candidatos à presidência da República. As contas dos candidatos aos demais cargos são examinadas pelos respectivos tribunais regionais eleitorais em cada estado. O prazo final para os candidatos que concorreram ao segundo turno no pleito deste ano para apresentarem suas contas de campanha termina no próximo dia 17 de novembro. Reportagem Juliana Gonçalves. A NTT define modos de até 10 mil reais por descumprimento da tabela do frete. Mais detalhes com a repórter Clara Sassi. A Agência Nacional de Transportes Terrestres definiu os valores para multas referentes ao descumprimento do preço mínimo da tabela do frete rodoviário. As punições poderão ser aplicadas em quatro situações distintas, com valor máximo de 10 mil e 500 reais. Os valores passaram por consulta pública e foram publicados no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. De acordo com a norma, a empresa que contratar um serviço por valor abaixo do valor mínimo terá que pagar multa duas vezes a diferença entre o valor pago e o devido, com base na tabela. Esse preço pode variar de 550 a 10 mil e 500 reais. Caso a infração seja cometida pelo transportador, a punição será de 550 reais. Já os anunciantes de ofertas para contratação do transporte rodoviário de carga, em valor inferior ao piso mínimo, estarão sujeitos à multa de 4.975 reais. O texto aponta também que contratantes, transportadores ou outro agente do mercado que impedir e dificultar o acesso às informações solicitadas pela fiscalização poderão sofrer punição de 5 mil reais. A agência reguladora já fazia operações para verificar o descumprimento do preço mínimo, mas não aplicava multas por falta de regulamentação das punições. A publicação completa com os valores aplicados em cada situação pode ser acessada no site da Casa Civil da Presidência da República. Reportagem Clara Sassi. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalhes. Rodada do Brasileirão só foi boa para o Botafogo. E vocês dois vão contar tudo para a gente agora. Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Mar. Uma ótima segunda para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né? Sim. Essa rodada realmente foi boa para o Botafogo, né? Porque querendo ou não, ele foi o único que venceu o pessoal que está ali brigando pela zona do rebaixamento e todo mundo ali empatou, tropeçou e abriu margem para tentar se salvar. Verdade. Podemos dizer que ele acertou duas tacadas de uma bola só, não sei se é o termo correto. Porque ele afastou a possibilidade de ser rebaixado e também... Dois coelhos na caixa dada só. Isso também. Verdade. E também afastou... E o coelho está mal no brasileiro, hein? É. E para a gente comer esse detalhe. O Botafogo, ele afastou a possibilidade de rebaixamento na próxima temporada e também afastou as possibilidades do Flávio ser campeão nesta temporada. Após a vitória do clássico do último sábado por 2x1. E pode ser o único carioca com título no ano, né? Verdade. Bem lembrado. Campeão carioca, o Botafogo, um título de expressão, né? Porque a gente não leva em consideração nem a praça Guanabara e a praça Rio. Que apesar de toda essa tradição, não vale mais nada. O que vale é o estadual, afinal das contas. Isso, isso. E em relação ao jogo de sábado, o Botafogo jogou muito bem, principalmente a primeira etapa. Venceu com tranquilidade a equipe do Flamengo por 2x1. A equipe do Botafogo ainda saiu na frente com os gols do Léo Valência. Depois um belo chute. Começou com o Eric e depois o Léo Valência. Eu fiz ao contrário, né? Na verdade, era o Eric primeiro e depois o Léo Valência. O Botafogo resolveu o jogo com 30 minutos, vamos dizer isso. Isso. Aproveitou o apagão contra o Negro. Aí o Flamengo acordou na segunda etapa, fez o primeiro gol com o Ritinho, mas não foi suficiente para tentar um resultado melhor. Ele deu um susto ainda, né? Aquela bola na trave, na cobrança de falta. Sim, sim. Mas ainda assim, na altura daquela partida, o Botafogo já tinha controlado. É, vai parecer quando o Flamengo diminuiu para cá, ia partir para cima com tudo e o Botafogo ia sentir o gol. Não, o Botafogo não sentiu o gol e teve mais chances para pegar. Teve gol perdido com o Rodrigo Pipão, que foi bola na trave. O Eric foi com o Palminha no lance lá. Teve um cruzamento também do Luiz, que o Eric cabeceou, o César fez uma boa defesa. Mas o Botafogo agora, nesse momento, está na 12ª posição, tem 41 pontos, está empatado com o Bahia, com o Fluminense e só precisa de mais 4 pontos na visão do técnico Zé Ricardo para se livrar completamente da possibilidade de ser rebaixado e vai ter pela frente um compromisso importante contra o Chapecoense. Chapecoense, né? Um confronto direto, podemos dizer assim. Um confronto direto que, se ganhar lá, praticamente carimba a permanência na 1ª Divisão. Verdade. E no Flamengo a situação é bem complexa. Os jogadores também não gostaram nada da atuação deles mesmos na partida. O Dorival Júnior classificou a atuação do Flamengo como desastrosa. Foi a pior atuação com ele no comando. Sim, e o Flamengo praticamente está afastado das chances de ser campeão, apesar dos números ainda darem chances para a equipe rubro-negra, o time do técnico Zé Ricardo, não, técnico Dorival Júnior, tem que agora se acostumar com essa realidade que é permanecer ali no G4 e para Libertadores de forma direta, sem precisar passar pela fase de grupos. Nesse momento está mais fácil ele ser vice-campeão, que está em terceiro lugar no momento, do que ser campeão, tanto que são sete pontos da diferença para o líder Palmeiras e tem quinze disputas, ou seja, tem que tirar metade. É uma situação até complicada, porque o Flamengo vive dois dilemas. Até então, quando brigava pelo título, tinha duas condições apenas. Fazer a sua parte e torcer para o Palmeiras não fazer a sua. Pois é, uma coisa não estava acontecendo e nem a outra estava acontecendo. E a tabela do Palmeiras tirando o Fluminense, que é o próximo adversário do Palace Italia, o líder do campeonato, que ia estar ali entre os dez primeiros, o restante é tudo da zona do rebaixamento. Tem América Mineiro, tem Vasco, tem Paraná. Isso, Paraná, aliás, depois do Fluminense, é o próximo adversário. Esse jogo que vai ser lá em Londrina, depois a equipe do Palmeiras faz o confronto com o América Mineiro em casa. Pode ser o jogo do título, dependendo do que aconteça. É o que o torcedor vascaíno deseja. Porque se ficar passando no ar e com o Palmeiras precisando da vitória, o Vasco seria o sofrimento. Verdade. Esse jogo vai ser da penúltima rodada e o Palmeiras fecha sua participação na Série A contra o Vitória da Bahia. O Flamengo vai ter pela frente a equipe do Santos. Depois disso, tem o jogo com o Sport, tem o Grêmio na sequência e depois as partidas contra Cruzeiro e Atlético Paranaense. Esse jogo com o Grêmio é importantíssimo. É jogo direto na vaga para a Libertadores, de forma direta, sem precisar da pré-Libertadores. Verdade. Vamos falar aqui um dos jogos de ontem, dos clubes cariocas. Vamos começar pelo Fluminense, que teve o resultado menos ruim, se a gente levar em consideração o resultado. Ruim pelo ser no Rio de Janeiro, vamos dizer isso. E também ruim pela qualidade técnica das duas equipes apresentadas no jogo de ontem. O jogo foi muito fraco. O Fluminense acabou ficando no empate sem gols com o Sport. O resultado foi ruim para ambos, porque o Sport ainda permanece ali naquele grupo que briga desesperadamente para fugir da Série B. Do rebaixamento. Confesso que eu estou até surpreso, que ele teve até 5, 6 rodadas atrás, ali em penúltimo lugar disparado. E conseguiu encostar, arrancou com vitórias, conseguiu esse parte. Agora está realmente lutando para se salvar. E o Fluminense se afastou um pouco mais do grupo que vai para a Libertadores. E ainda precisa dos 4 pontos para se salvar do rebaixamento. Quer a curiosidade? Botafogo começou a rodar, empatado com o Vasco e pontos. Agora está empatado com o Fluminense. Mas pode salvar a sua temporada de uma maneira mais digna. Sim. Verdade, né? Vamos falar do Vasco da Gama, então. O Vasco que ontem jogou contra a equipe do Grêmio. Quase conseguiu aquele empatezinho. Derrota do líder. Foi uma derrota dolorida, uma derrota do líder, por vários aspectos. Principalmente para o goleiro Martins Silva, que tomou aquele famoso frangaço no final do jogo após o chute do Matheus Henrique. O Vasco tinha saído na frente na primeira etapa. Uma bela jogada do Max Lopes, que foi concluída pelo Thiago Galhardo. O Grêmio empatou após uma excelente jogada do Leonardo Moura, que cruzou. Cruzou não, não deu passe para o gol do Jael, que ele acertou bonito. A bola já tinha passado pelo Martins Silva. Mais de 40 anos e cruzou melhor que muita gente de 20 anos, né? Verdade, verdade. Se juntar dois laterais hoje no futebol nacional não dá o Leonardo Moura. Ele é, no meu ponto de vista, o melhor lateral direito desse campeonato. Não sei se você vê um outro nome. É, provavelmente deve ser o mesmo. E aí o jogo estava tudo encaminhando. O Grêmio impressionando, o Vasco segurando o resultado no máximo que pôde. Aí teve esse lance fatídico que eu te falei aqui. Eu até considerei, até conversei isso com vocês na redação e também aqui no Manhã na Rio com o Cláudio Ferreira, que foi o lance a lamusleira do Uruguai, que ele parou semelhante também nas quartas de final da Copa da Rússia, em que a França fez o segundo gol no mesmo chute fora da área e ele tentou encaixar da mesma maneira e não conseguiu. A minha única dúvida é se desviou alguém aquela bola antes de chegar. Não, não desviou. Foi direto mesmo. Foi direto. Foi direto. Então é pior a minha falha do goleiro do Vasco, o Martins Silva. E a rodada realmente teve também gols parecidos de Copa, né? Porque também estavam comparando o do Léo Valencia, do Botafogo e Flamengo com o Toni Kroos no jogo alemão e suécia na fase de golpes, né? Bem lembrado, bem lembrado. E em relação à rodada do Brasileirão, tivemos outras surpresas também. Tivemos, por exemplo, no sábado a vitória do Paraná Clube, que estava um turno sem vencer. Voltou a vencer justamente o América Mineiro por 1x0 no Independência. Tivemos o clássico... Demitiu, né? O treinador, o Coelho, agora. É verdade. Tá mal, penúltimo lugar. Saiu o Adilson Batista, entrou o Givanildo Oliveira. Mais uma vez, Givanildo. Exato. No clássico paulista, tivemos Corinthians e São Paulo empatando em 1x1. Outro técnico que foi demitido, o Diego Aguirre, não é mais treinador do São Paulo. São Paulo está vendo aí um nome para terminar essa temporada. O Atlético Paranaense vencendo o Cruzeiro por 2x0 é de se esperar, né? Porque é difícil bater o Atlético na Arena. O Atlético Paranaense está praticamente bativo na Arena da Baixada e está com toda a tendência de pegar essa vaga na Libertadores direto pelo Brasileiro. Verdade. E no Independência, isso já no domingo, tivemos um empate 1x1 entre Atlético e Palmeiras. Um jogo muito equilibrado, né, Miro? Correto. O Palmeiras conseguiu arrancar aquele empatezinho, que foi bom, né? No final das contas, porque Internacional topessou e Palmeiras também topessou. Então, conseguiu manter a mesma margem com uma rodada a menos. Isso. Quem também recuperou o resultado foi o Ceará, né? Que estava perdendo para o Internacional. Fez o gol de parte e saiu com um pontinho valioso contra uma equipe que estava lá em cima, né? Que está lá em cima. Só que o Ceará está dando uma queda de produção depois que saiu da zona do rebaixamento. Parecia que quando estava na zona, estava com vontade de jogar. Fora da zona, parou. Verdade. No Clássico Baiano, deu 2x2, Vitória e Bahia. O Vitória tinha totais condições de ter um resultado mais agradável. Algo que não aconteceu e que o Bahia não deixou. Chama muita atenção como o Vitória vem mal no campeonato, principalmente no Barradão, que era só ponto-chave. Isso. E a rodada vai ser finalizada esta noite com o Santos e Chapecoense, né? É, correto. O Santos brigando por vaga na Libertadores e contra o Chapecoense ali, na zona do rebaixamento, empatada com a América e pontos. E outra coisa que também me preocupa sobre o Vasco. O Vasco está com cinco jogos apenas para acabar o campeonato e tem três confrontos com o Paulistas, que é o Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Verdade. Então, depois disso, acaba faltando, como você disse, cinco rodadas e fortes emoções vão vir pela frente. Certo, Miro? Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marsales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Sistema de compartilhamento de patinete elétrico chega ao Rio em dezembro. Prefeitura do Rio de Janeiro vai pagar a primeira parcela do 13º salário dos servidores no dia 23. Preço médio da gasolina nas bombas cai mais de 1% na última semana. Novo cálculo de reajuste de planos de saúde vai ser discutido amanhã. Estados Unidos decretam o fim da solicitação de asilo para imigrantes ilegais. Mais de mil iranianas assistem a partida de futebol no estádio. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Tiago Marcolini. Marquesa Araújo. Juliana Gonçalves. Clara Sassi. Miros Marsales. Redação, Adriano Dias. Bruno Namura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio.